E a Universidade Federal de Santa Catarina organizou uma aula pública esta tarde em protesto Em protesto a forma como foi conduzida a prisão que terminou na morte do reitor Luiz Carlos Cancelier Um projeto de lei contra o abuso de autoridade foi batizado com o nome dele O evento reuniu autoridades políticas e acadêmicas Juntos protestaram contra a instauração de um estado policialesco Que se utiliza de episódios de acesso de poder O abuso de autoridade durante a prisão do reitor Luiz Carlos Cancelier Norteou a aula pública que trouxe à tona temas como o Estado Democrático e de Direito e Autonomia Universitária Essa aula pública representa um momento em que a Universidade toma uma posição Contra tudo o que vem sendo feito contra a autonomia da Universidade principalmente Um projeto de lei de mesmo teor, aprovado no Senado e em tramitação na Câmara Federal Foi batizado de reitor Luiz Carlos Cancelier Absolutamente não é contra a Lava Jato, a investigação da corrupção tem que continuar Mas é contra os desvios das instituições e de pessoas que trabalham nas instituições E que agem em contrariedade à lei ou ignorando completamente a legislação A comunidade acadêmica também teme que a operação, ainda em fase de investigação Fragilize uma das instituições mais respeitadas do Estado E tire o foco da importância de se manter o ensino superior público e de qualidade A presença da Universidade Pública não é só para o ensino, é para a ciência, é para a tecnologia Quantas empresas catarinenses se desenvolveram a partir das pesquisas e do desenvolvimento científico e tecnológico Das instituições federais Portanto, defender a Universidade Pública é defender o Brasil, defender a soberania Defender a ciência, defender a tecnologia Defender a possibilidade de juventude acessar a Universidade Olha, esse projeto sobre o abuso de autoridade tem, claro, que tem a sua importância Mas deve ficar claro, bem claro, que prender corruptos não significa abuso de autoridade E é aí, infelizmente, é aí que mora o perigo Porque quem vota projeto é político De repente estão aproveitando para inserir um artigo limitando o trabalho de combate aos crimes contra o país Por isso é bom ficar alerta e observar É um projeto importante Agora, é um projeto que é votado por políticos E muitos deles estão prejudicados, né?